Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jô Souza e vocês estão em mais um vídeo meu. Você está vendo aqui meu fogão, gente? Esta boquinha aqui, né? Está entupida. Fui ligar agora e não acendeu. Vou ligar novamente para vocês verem, tá? E aqui o fósforo. Ó, gente, está vendo? Ela acendeu um pouquinho, mas, ó, está assim, para me ligar, porque eu tenho medo. Vou fazer novamente. Aí já agora ela não fez mais, ó. Ela está entupida, né? Está entupida, gente. Gente, eu estava olhando um vídeo, né? E eu vi a pessoa dando a solução para esse entopimento aqui da boca do fogão. Aí eu pensei, será que isso é verdade mesmo? Aí eu fui para os comentários. Tinha muitos comentários falando que não era. E alguns dizendo que deu super certo, que muito obrigada, porque melhorou. E isso e aquilo. Aí eu pensei, é. Então, eu vou tentar essa solução também. Vou ver se é verdade, né? Vou tirar os provadores dos nove, como diz minha mãe. E aí eu vou fazer, né, gente? Exatamente o que a pessoa fez aqui no vídeo, né? Que eu vi aqui. E eu vou ver se isso é verdade mesmo, né? E venho, vou, né, mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Aí eu vou tirar, gente, ó. Acho que está vendo alguma coisinha ali. Vocês estão vendo? Então, gente. Olha aqui a solução. Este limão, limão jáou no fogão. É, gente. Foi o que eu vi, né? A pessoa fazendo. Então, eu vou testar aqui e vou falar a verdade. Se vai desentupir ou se não vai desentupir, né? A pessoa falou que três gotinhas, apenas três gotinhas do limão desentupiam. E agora eu vou colocar essas três gotinhas que a pessoa falou. Uma. Vou colocar bem em cima do buraquinho. Meu Deus, três. Até eu trapacei. Se eu entupir meu fogão agora. Gente, ele diz, né, que o ácido do limão, né? Que é uma fruta cítrica, né? É ácida. Vai corroer a sujeira que fica lá dentro, né? Daquele buraquinho onde passa o gás. Que vai corroer e vai limpar tudo. Bom, gente. Depois das três gotinhas, a pessoa falou que a gente ia aguardar meia hora. Então, eu vou esperar aqui essa meia hora e já volto com vocês, tá? Gente, mostrando aqui pra vocês. Lá por dentro e eu não tô vendo nada, né? Não tem nada borbolhando ali. A pessoa mostrou, né, que quando ela pingou, né, aí essas gotinhas de limão. Começou a ferver, gente, né? Subia ali umas bolinhas, um negócio. E eu tô esperando essas bolinhas aqui. Até agora, nada, viu? Meu pai, será que eu entupi a boca do meu fogão agora? Será que eu acabei de entupir o negócio? Não tô vendo nenhuma reação até agora, né? Mas vamos esperar aí essa meia hora, né? Daqui a pouco eu volto. E voltei, minha gente. E voltei, né? Gente, eu vou correr aqui o paninho. Eita! Ficou pretinho, viu? Olha. Pra secar. E agora eu vou tirar a prova dos nove, né? Vou arrumar. Aqui no lugarzinho. E agora chegou a hora, né? De ligar. O povo, chegou a hora. Olha. Eita. Ixi. Olha. Nada. Mais uma vez. É, gente. Tá? Só mais outra vez. Ó. Nada. Vou fazer o meu método, né? Que eu sempre fazia, né? Queria testar, né? Mas até agora não deu certo. Então eu vou pro negócio que eu faço mesmo. Vou para o método antigo, né, gente? Agulhinha mesmo. Agulha. Vou mostrar pra vocês. Esse negócio de... Olha. Ficar quieta, viu? Mas, minha gente, vamos lá, né? Deixa eu ver primeiro aqui, né? Limpar. Vou mostrar pra vocês, ó. Mais uma vez. Oxe, olha. E eu vou agora testar, né? Não vou cantar de galo antes, não. Mas agora eu vou testar pra ver. Vamos ver agora essa bagaça. Pra ver se vai ligar. Vamos lá, né, minha gente? Tirar a prova dos nóis agora. Ver se o antigo método tá funcionando ainda, né? Gente do céu. Olha pra isso. Olha pra isso. E tá toda a chama. Olha pra isso. É, limão. Não foi dessa vez, tá? Portanto, gente, comigo aqui não funcionou, não, viu? O que funcionou foi a agulha mesmo. Ó. Foi a antiga agulhinha mesmo, né? Que desentupiu. E o limão não funcionou, tá? Comigo aqui não funcionou. E nem borbolhou, não teve nenhuma reação, né? Mas aqui o que funcionou mesmo foi a... Aqui, ó. Agulha. Tá? Porque limão não, viu, gente? Então, não funcionou, tá? Como a maioria dos comentários lá falaram que fizeram e que não era verdade, que não funcionou, que não funcionava, né? Então, eu queria testar pra tirar a prova dos nove. E realmente, comigo também não funcionou. Não teve nenhuma reação química, né? Como eu já disse pra vocês. Enfim, é isso aí. Agora eu vou desligar, né? Que o gás tá caro. Oxi. Bom, meu povo, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe, gente. Aqui nos meus vídeos. Assista meus vídeos, tá? Por favor, me dê essa moral aí. Se inscreve no canal se tu é novo, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Fica com a gente e traga mais gente. E isso aqui, agora eu vou fazer uma limonada, né? Tchau! 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 Obrigado.